Toda a burocracia é atrelada à questão da concessão do vício e vai continuar tendo essa necessidade, mas de fato, vem a facilitar e muito, principalmente para quem faz turismo e para quem vem por ventura a fazer esse negócio nos Estados Unidos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, estou aqui para convidar você para acompanhar uma entrevista, principalmente nessa entrevista tem tudo. Aquilo que você precisa saber e é bom que saiba para poder ganhar tempo, não ter nenhuma dificuldade com a autoridade aduaneira nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós vamos falar justamente sobre o programa Global Entry. Nós convidamos, inclusive, uma advogada no direito, a doutora Priscila Caneparo, ela que é especializada no direito internacional e ela traz detalhes a respeito deste programa. Daí a importância de você, evidentemente, aceitar o nosso convite. Está feito. Esse programa Global Entry, que é dos Estados Unidos e que ele faz acordo com países justamente com a finalidade de acelerar a papelada para que a pessoa possa obter o visto e ingressar portanto naquele país. Mas tem algo a ver também no sentido de desmotivar que nacionais brasileiros, já que essa coisa foi feita com o Brasil, desmotivar aqueles que tentam entrar pela via ilegal, doutora Caneparo? Bom, vamos lá, Valter. Eu acho que é importante destacar que toda a burocracia é atrelada à questão da concessão do vício e vai continuar tendo essa necessidade. Mas, de fato, para aquelas pessoas que, de fato, vêm ingressar nos Estados Unidos pela via lista, pela via legal, vêm a facilitar e muito, principalmente para quem faz turismo e para quem vem por ventura a fazer negócios nos Estados Unidos. que a pessoa não vai precisar mais preencher o formulário, eles até falam que é uma questão de consciência ambiental, já vai estar tudo preenchido, chegando nos Estados Unidos vão ter tokens, efetivamente, para essa pessoa que possui o Global Entry entrar efetivamente. Mas, não obstante, todavia, não existe desde, então, até agora, na verdade, uma não exigência do vício para brasileiros. Então, a gente continua tendo essa exigência do vício, né, e eu acho importante destacar, né, que essa questão de fronteiras é uma questão atrelada à soberania do Estado. Então, assim, ainda que eu tenha, que eu, brasileira, esteja dentro desse programa do Global Entry e tenha facilitado a questão da parte que está pelada, facilitado o meu ingresso, por ventura, se eu chegar lá e a migração quiser me parar, ela pode, mas não vai ser a regra geral. Só que, ainda assim, eu preciso do vício, né, então, não existe, existe uma grande diferença, uma facilitação de ingresso em relação à patulada e a diferenciação em relação à não exigência do vício. Na verdade, toda essa documentação, entre aspas, né, que vai ficar em uma data base, né, por assim dizer, cibernética, vai ser analisada pelo Corpo Consulado nos Estados Unidos, né, então a pessoa vai ainda passar pela entrevista, eles deixam bem claro, né, que no Brasil, porque, na verdade, basicamente, eu acho que é importante destacar que são 13 países que fazem parte do Global Entry, bem como as pessoas que possuem o Green Card, né, estadunidense. Então, assim, para o Brasil, não existe a indispensabilidade de passar por uma entrevista no Consulado. Então, basicamente, eu vou precisar ainda passar por essa entrevista, vão ser analisados nos documentos, mas essa questão atrelada à análise, né, em si, é também uma questão de soberania, e, de fato, a pessoa pode não ter, né, conseguido o vício, né, pelo governo estadunidense. A questão é o seguinte, o vício é uma garantia que eu vou conseguir entrar? Não é. Mas, com esse programa Global Entry, ele dá como se fosse uma margem maior de confiabilidade nos brasileiros. Então, existe, por assim dizer, uma maior segurança que eu vou conseguir entrar nos Estados Unidos. Até porque o processo de migração será facilitado, né, por quê? Porque, na verdade, esse programa Global Entry, para os 13 países que fazem parte, efetivamente, são aqueles países que eles entendem ser cidadãos confiáveis, né, que, de fato, não vão fazer uma migração ilegal, não vão ficar lá, né, indiscriminadamente, e, por isso, eles dão como se fosse esse voto de confiança para esses cidadãos. E o Brasil ingressa, felizmente, nessa lista. Agora, doutora Priscila, tem prazo de validade ou, para cada viagem, tem que se submeter a esse programa? Então, é, Valder, tem prazo de cinco anos. Então, basicamente, quando você vai, por dentro, para preencher, né, o formulário, eles perguntam para você quantas vezes você pretende viajar. Então, já fica um pré-registro, por assim dizer, durante o prazo de cinco anos. Você não precisa, necessariamente, né, renovar toda a procedimentabilidade a cada viagem. Você só precisa informar, né, que você vai nesse prazo, que o programa do Global Entry já está, né, ativo, por assim dizer. E, nesse prazo, você vai viajar, enfim, na Bapa X, na Bapa X. Então, ele facilita bastante, né, a vida das pessoas que, porventura, não queiram vir viajar. A senhora também conversa com o nosso âncora na Nacional do Rio, o César Fatioli. Doutora Priscila, vamos lá, Fatioli. Obrigado, Walter Lima. Doutora Priscila, de que universo a gente está falando? Quantos brasileiros viajam aos Estados Unidos, em média, todos os anos, com idade e características que possam se beneficiar desse processo? Os Estados Unidos recebe, em média, né, isso em um período pré-pandêmico, por assim dizer, milhões de brasileiros, né, por ano. Por exemplo, em 2019, foram 2,1 milhões de brasileiros que investaram digitamente, legalmente, em saúde americana. 70% desses brasileiros que vão, né, compor esse número, né, de licitude, por assim dizer, ingresso, licitamento nos Estados Unidos, são pra viajar de loja, né. Então, de fato, a gente vai pensar o seguinte. Poxa, o brasileiro está indo a lasanha dos Estados Unidos e está movimentando a indústria turística, e ainda assim existe a exigência do vício. E aí a pergunta é que a gente, por que existe a exigência do vício? Basicamente, nas relações internacionais, a gente tem essa exigência do vício em um caráter de reciprocidade. O que significa isso? Se um país exigir vício do outro, o outro, por consequência, vai exigir vício dos seus nacionais também. Então, assim, a gente tem um exemplo muito clássico, que é o exército do México, né, até uns 10 anos atrás, o México exigia vício do brasileiro e o exigia vício do mexicano. Caiu a exigência de vício efetivamente do mexicano, caiu a exigência do vício do brasileiro para ingressar no México. Ainda existe todo um debate que vai voltar com a exigência de vício para ambos os países, mas acho que é bem exemplificativa essa questão. Agora, nos Estados Unidos, né, a gente não tinha esse caráter de reciprocidade. Então, ou seja, o Brasil, ele referia vício do estadunidense e os Estados Unidos requer, até então, né, vício do brasileiro. Ocorre que a gente tem um problema muito sério, né, porque essa reciprocidade das relações internacionais, né, a gente passa por um período de cortesia brasileira, o que significa isso? O Brasil simplesmente retirou a necessidade de vício dos estadunidenses, né, isso é bom, isso é ruim, isso é ruim, né, basicamente a gente tem que pensar que nas entrelinhas exigências para os Estados Unidos supostamente aprovarem, né, o ingresso do Brasil na OCDE, né, uma organização que vai trabalhar com comércio e desenvolvimento, já que, assim, o Brasil perdeu um poder de barganha, né, porque, querendo ou não, a questão da retirada de vício é um poder de barganha. E a pergunta que vem é, poxa, mais de milhão de brasileiros vai para os Estados Unidos movimentar a economia do turismo por ano, por que que os Estados Unidos ainda impõem, né, essa questão do vício para o brasileiro? Os Estados Unidos têm um problema muito sério, né, que eles consideram um problema muito sério, tanto os republicanos quanto os democratas, que é a migração na fronteira sul. E, querendo ou não, nós estamos ao sul dos Estados Unidos. Então, dentro dessa perspectiva, os Estados Unidos vão colocar esses países da América Latina, que estão na sua fronteira sul, dentro da mesma condição, ou seja, que é um problema migratório. Então, assim, dispensar o vício acaba por se ter uma ideia que esse problema migratório da fronteira sul vai ainda exacerbar dentro do território estadunidense. E a gente sabe, né, que, infelizmente, em um período mais odierno da história, ainda mais contemporâneo da história, podendo falar somente nos últimos anos, a gente está pensando um pouquinho, a gente está observando, infelizmente, um recrudescimento de soberania. Então, basicamente, o Estado quer fechar as fronteiras em uma perspectiva de não deixar um movimento migratório permanente ingressar dentro dos seus territórios. Então, o medo dos Estados Unidos de não conceder essa dispensabilidade do vício para o brasileiro é justamente pensar nesse problema da fronteira sul. Para que possamos, então, encerrar essa entrevista, doutora Priscila, e já agradecendo a senhora pela gentileza e também pela atenção, quando o brasileiro, vamos supor que ele esteja interessado realmente em entrar neste programa no Global Entry. Enfim, o que ele deve ter em mãos? O que ele deve ter, assim como, informação? O programa do Global Entry é muito simplificado, então, basicamente, a pessoa que tiver interesse em ingressar nesse programa, ela vai preencher todos os dados online, então, basicamente, residência, renda, enfim, nome completo, todos os documentos efetivamente que precisa para identificação do nacional, então, CPF, RG, cópia de passaporte e, principalmente, o pagamento da taxa. A taxa, hoje, ela gira em torno de 100 dólares, mas pensar sempre que esse valor vai ser revertido em facilidade para ingressos e pode lá estar cadastrado durante cinco anos. Então, é um programa bem fácil, é uma plataforma bem, bem tranquila de lidar e eu acho que vai incrementar muito essa perspectiva e melhorar muito essa perspectiva também de ingresso nos Estados Unidos, para quem, principalmente, vem fazer turismo e business, né? Está muito bem, doutora Priscila Canepar, é sempre um prazer entrevistar a senhora, mais uma vez, os cumprimentos da emissora, até uma próxima, doutora Priscila. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.